A beleza é o seguinte gente, pra você que tá desmontando a BMW X6 Tá, esse modelo aqui, a BMW X6 Ali, beleza Primeiro, pode cobrar porque dá trabalho No caso que nós envelopamos as maçanetas e pra tirar Foi babinha, puxou, saiu, beleza Agora na hora de colocar, tá vendo aquela travinha lá no fundo, ó Deixa eu mostrar pra vocês, põe lá Tá vendo? Aquela pecinha lá no fundo, ó Essa daí, ó, essa daí Essa peça, ela é encaixada nessa peça aqui, ó Então, é o seguinte, você precisa puxar ela pra fora Que nem o Thiago vai puxar agora ali, ó, tá vendo? Araminho e solda O araminho 1.021 Olha lá, é meio difícil mesmo, na hora que você puxa ele O arame ele solta, quer ver? Vou mostrar pra vocês, filma aqui, ó, Juliano Sem ter que desmontar a porta Porque desmontando é mais fácil, né? Porém, acaba sendo mais complicado do que você tem que desmontar o papelão E é meio chatinho esse papelão aí Ó, dá uma forcinha pra puxar Tá vendo lá? Ó A pecinha, ela tem que vir até aqui Aí você encaixa ela lá Não tem caixa ali dentro, ó Sozinho, eu vou falar pra vocês que é meio difícil de colocar Tira Tira a maçã, né? Fala pra gente, não, na chavinha Deixa eu puxar ele Ó, encaixou Pode soltar Encaixou no lugar Beleza Deu certo, ó Beleza? Então, dá pra desmontar a porta também Porém, se puxar Eu consegui puxar ela até o final Você consegue fazer o encaixe A maçanetinha aqui, ó Essa daqui Que vai aqui Ela entra por baixo da outra maçaneta E vai o parafuso nessa lateral aqui, ó O parafusinho Apertou Pôs a tampinha Acabou Beleza? Mais uma dica da DLS pra vocês E guarda essa Se você envelou pra carro Foi envelou pra essa maçaneta Meu amigo Agora passei pra vocês Mas a gente põe bastante Antes de fazer assim As duas portas e lá A gente tem que desmontar Beleza? Beleza